Fala aí pessoal, sou o Felipe Gonçalves, mais um vídeo do Sessão 7, mais um bate-papo pra lá de especial, como vocês estão vendo, tô muito bem acompanhado aqui, né? O Henrique Baliú tá aqui comigo. Beleza Henrique, tudo bem? E aí mano, beleza, tudo bom galera? Pô, em primeiro lugar, queria te agradecer aí o convite, né? Imagina, imagina. Quem me conhece de verdade sabe que eu sou um nerd no coração. Que legal, que legal. E esse quadro inclusive, Henrique, aliás, talvez por acaso, talvez alguém fique com alguma dúvida, o Henrique que tá aqui comigo, gente, ele foi o frontman do Blind Pigs, né? E hoje ele é o vocalista da banda Armada, correto Henrique? É isso mesmo, né? Exatamente, isso aí cara, durante o Blind Pigs vai fazer 30 anos agora no que vem. Aliás, esse ano, Blind Pigs faz 30 anos, a gente tá parado, já faz uns 7, se eu não me engano. E tem algumas surpresas aí pra esse ano aí, pra quem é fã do Blind Pigs, pra quem é fã da Armada também, esse ano também tem coisa nova. Esse ano aí promete muita coisa legal aí, pra quem acompanha aí o Blind Pigs, pra quem acompanhou o Blind Pigs e pra quem acompanhou a Armada. Muita coisa bacana vindo aí em 2023. Olha, que legal, hein? Já tem, ó, em 2023 já tá chegando recheado de novidades, a gente gosta sim. E como eu gosto de explicar, inclusive pessoal, pra quem também tá assistindo agora aí, deixa de dar aquele joinha, comenta, compartilha, só pra fortalecer o trabalho de sessão 7. Esse papo, que é só um papo mesmo, gente, não é uma entrevista formal nem nada, né? Ele leva esse nome de que nerd é você? Interrogação, é uma pergunta, né? Que é só uma brincadeira, na verdade, onde o intuito aqui não é estereotipar o convidado, muito pelo contrário, mas sim desestereotipar o nerd, mostrar que todo mundo, eu, Henrique, você que tá assistindo, todo mundo tem um lado nerd, tem os seus gostos em particular. O meu, então, é um lado bem grande, é o meu, você deve reparar pela minha casa também aqui, que, né, eu respiro o cultura pop. Não é assim que minha esposa não deixa. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Isso aí também não quer dizer muita coisa, não. Isso aí não, eu só tô mostrando pra você ver que realmente também é um assunto que eu gosto muito, porque, pelo óbvio, né, porque eu respiro cinema, cultura pop, gosto muito, sempre gostei, e falando em sempre gostar, né, tava falando aqui, é, como eu gosto de falar, eu gosto de começar pelo começo. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, lá, Henrique? Lá na época de escola, na sua infância, eu fiquei curioso pra te perguntar uma coisa. O que que você gostava de ler, cara, na sua infância, na sua adolescência, assim? Então, cara, isso é uma pergunta legal, né, porque é a primeira vez que alguém me pergunta isso daí. Olha, então, esse quadro existe justamente, eu venho sanar as curiosidades que eu tenho e que eu não vejo as outras pessoas perguntando, eu fico curioso aí, por isso que eu fiz o meu canal, pra perguntar essas coisas. É que é o seguinte, Felipe, a minha vida, a minha infância, a minha infância, ela se resume em antes dos Estados Unidos e depois dos Estados Unidos, né? Ah, certo. Eu nasci, eu nasci em 74 e em 1982, a gente, minha família inteira foi pros Estados Unidos, meu pai é capitão da marinha, enfim, ele foi mandado pra lá, a gente ficou lá uns quatro anos. Quando eu fui pra lá, eu tinha oito anos, tá? Então, antes dos oito anos, eu lia muito quadrinho, mas era tipo o Tio Patinhas, né? Tinha aquelas histórias incríveis que eles ainda publicavam do Carol Banks, se eu não me engano. Justamente, eu sei qual que é, da Disney, né? Isso, eram histórias incríveis, de Patinhas e tudo mais, eu colecionava os quadrinhos, eu lia muito Fantasma também. Ah, que legal. Fã do Fantasma. E aí, quando a gente foi pros Estados Unidos, eu com oito anos, a gente chegou lá e tinha acabado de lançar nos Estados Unidos o Jai Joe, né? O boneco do Jai Joe, pequenininho, eu tinha acabado de lançar, cara. Caramba! Eu cheguei lá, foi lançado e foi amor à primeira vista, eu comprei os bonequinhos e eu vi que, além dos bonequinhos, tinha os quadrinhos do Jai Joe. Tinha as histórias, né? A Marvel lançava e eu peguei lá pelo número 14. E quando eu peguei, eu fiquei apaixonado, eu falei, nossa, que louco, então tem toda uma história por trás desses bonequinhos, né? Quem que é o Cobra, quem que é o Comandante Cobra, quem são os Jai Joe's. E quando eu comecei a ler, eu me apaixonei por aquilo, cara. Eu peguei lá pelo número 14, como eu te falei, e todo mês era a minha, assim, minha grande expectativa nos Estados Unidos, todo mês. Era ir no Photoshop e pegar o próximo. Porque eram histórias incríveis escritas pelo Larry Hama, depois foi escrever o Wolverine, algumas histórias do Wolverine. E o Larry Hama, ele era veterano do Vietnã. Caramba! Ele criou todo um universo pro Jai Joe, pro Cobra. Então ele dava uma personalidade pros personagens, né? Pro Snake Eyes, pro Storm Shadow, pro próprio Comandante Cobra, o Destro. Então, meu, era fascinante. Então, minha primeira grande, grande paixão de quadrinhos foi o quadrinho do Jai Joe. Até trouxe aqui. Caramba, poxa, que máximo! Esse é o mais raro que tem, esse é o número 21. Olha, que legal! E esse é o que eu comprei na época, cara. Tá? Tipo, isso aqui eu devia ter 9, 10 anos quando eu comprei. Tá comigo até hoje, tá? Esse quadrinho vale uma grana hoje. E ele é muito interessante, que ele é chamado de Silent Interlude. Foi o primeiro quadrinho, assim, sem fala. Não tem fala nenhuma. E ele apresenta aquele ninja, Storm Shadow, na história do Jai Joe. Ele é um quadrinho mudo? Mudo. Ele é um quadrinho mudo. Nossa, que louco! E o Jai Joe foi publicado pela Marvel até o número 155. E aí parou. E hoje em dia, eu e meu filho mais velho, o Pedro. O Pedro tá com 26 anos. A gente coleciona esses Jai Joe's da Marvel. E falta só alguns números pra gente completar do 1 ao 155, cara. Então a gente... Caramba! Olha, vai fechar. Vai fechar, cara. Vai fechar a coleção mesmo. Um abraço pro Pedro aí, ó. Espero fechar, cara. O Lundigar, meu primo, também falou que você tem um filho mais novo, né? Que é meu xará. É o Filipinho. Um abraço pro meu xará, o Felipe também. Tem o Paulo também, de 19. Ah, legal. Um abraço pro Paulo também. Que legal. Bacana, cara. E é isso, cara. E foi minha primeira grande paixão. Foi o Jai Joe. E aí lá nos Estados Unidos, eu comprava, assim, eventualmente, comprava um X-Men do Chris Claremont, sabe? Comprava alguma coisa, mas a minha paixão mesmo era o Jai Joe. Quando a gente voltou pro Brasil, isso em 1986, era muito difícil encontrar quadrinhos do Jai Joe aqui, né? Porque era quadrinho importado. A editora Globo lançou, mas lançou tipo do 1 ao 12, se eu não me engano, do 1 ao 12 em formatinho, comandos em ação. Comandos em ação, pra quem não sabe, gente, esses bonecos, né? O Jai Joe chegou aqui no Brasil como comandos em ação, né? Eu tive poucos, mas tive alguns também. Nossa, eu tinha muitos, cara. O molecada era... Quando me mudei dos Estados Unidos pro Brasil, o molecada era na minha casa, fiz amigo só por causa dos meus Jai Joe. E aí eu não encontrava quadrinhos de Jai Joe, eu não encontrava de repente um ou outro. Aí meu pai, eventualmente, uma vez por ano, tinha que voltar pros Estados Unidos, fazer uns trabalhos lá. E ele ia na comic shop e me trazia todos os números atrasados do Jai Joe. Mas aqui no Brasil, quando eu voltei, eu comecei a... Eu sempre gostei muito de ler, né? Então eu ia na banca. E aí eu lembro, cara, que eu fui e vi lá em formatinho, né? Batman, ano 1, meu. Mano, que porra é essa, né? Maluco, comprei aquilo, aquilo estourou no meu cérebro. Foi uma das coisas mais incríveis que eu li. Fiquei tipo, caralho, olha que louco, o cara, né, meu? Ele reinventou, né? Ele re... Todo o Batman, né? Depois comprei ele encadenado, né? O ano 1. Ah, legal. Aqui do Frank Miller. Do Frank Miller. Mas isso daqui eu tinha tudo em formatinho, né? Comprei no formatinho. Aí, cara, é que eu não lembro qual foi o primeiro, mas aí... Parecia que foi um avalanche que teve esse. Aí veio... Deixa eu pegar aqui. Um que eu falei, meu Deus, isso daqui... Isso mexeu muito comigo, cara. O Cavaleiro das Trevas, né? Do Dark Knight Returns. Consegui comprar nessa edição aqui depois. Mas, pô, eu comprei tudo original. Da Editora Abril, né? Em quatro números. Pô, eu vi aquilo e falei, meu Deus, o que é isso? Então, acho que eu peguei... Eu peguei uma época muito boa dessa revolução dos quadrinhos, né? Aí veio também o V de Vingança. Tudo meio que na mesma época, né? Esse daqui, aliás, esse encadenado eu ganhei do Guilherme, da Loja Monstra. Ah, o Guilherme da Monstra. Ele me deu aqui... Ele me deu pro David Lloyd assinar. Eu falei, caralho, mano, eu não tenho mais o meu V de Vingança pro David Lloyd assinar. Ele, pega esse daqui, mano. Era meu, vai lá e mandei me assinar. Olha que da hora. Aí ele assinou. Eu conheci o David Lloyd nesse dia, no aniversário da Monstra que ele veio. São Paulo, eu tirei uma foto com ele. Por sorte, eu tava aqui, meu, eu morava do lado da Monstra, né? Ah! Eu morava do lado. Eu morava lá perto, tipo, um quarteirão. E aí eu conheci a Monstra depois. Quando ela virou Monstra, eu comecei a ir lá de novo. Era gibiteria, né? Era gibiteria. Um tiozinho e tal. Sim, sim. Aí fui umas duas vezes quando era gibiteria e tal. Aí eu entrei lá, Monstra, mudou de nome. Aí tinha um rapaz sentado atrás do balcão ouvindo Misfits, né? Aí eu falei, pô, ó, ouvindo Misfits, que legal. Aí ele, pô, é, pô, curto. Mano, fiquei. A gente criou uma puta amizade. Eu e o Guilherme da Loja Monstra. E aí um dia, né? Um dia antes do dia do David Lloyd, eu falei, pô, não tô fazendo nada. Vou passar na Loja Monstra, dar um oi pro Gui. Aí passei lá de noite, tipo, quase na hora de fechar. Ah, não tinha mais ninguém, só tinha a Camila, que trabalhava lá. Aí a Camila, ah, Henrique, puta, o Guilherme não tá. Eu falei, ah, tudo bem, Camila. Você pode ficar aqui, tomar uma cerveja. Aí ela, ah, fica aí. Se o Obiali tá chegando. Ela falou, ah, beleza. Dá dez minutos, chega o Guilherme com quem? Com o David Lloyd, cara. Aí ela falou, ah, fui pegar o cara no aeroporto. Pô, Henrique, que legal que você tá aí. Esse daqui é o David Lloyd. Aí ficamos trocando ideia lá. Eu, o David Lloyd. Nossa, que legal. O Guilherme, a Camila. E eu acho que tinha mais alguém lá. Aí eu falei, caralho, Gui, porra, mano. Você não pegou de surpresa, tô sem nada aqui do cara. Ele, ah, peraí, peraí. Eu acho que eu tenho um cadernado gringo antigo aqui. Pega pra você, pede lá pra ele assinar. E aí, fiquei lá, conversando com o David Lloyd. Era o destino. Era o destino, cara. E o V de Vingança foi uma coisa que mudou. Cara, me impactou tanto. Tanto, tanto, tanto. Que eu acabei de ler os fascículos. Na época, saiu pela editora Globo, né? E acabei de ler e escrevi. Não, não, demorou um pouquinho depois. Eu acho que quando foi em 2000... 1999, o Gordo, que tocava comigo no Blind Pigs. O Gordo falou, mano, fiz uns riff aqui muito loucos. Dá uma olhada nessa letra. Ele me passou. Falei, mano, vou fazer uma letra aqui sobre o V de Vingança. E fiz a letra Victory, que é sobre V de Vingança. Então, tipo, é uma letra que eu fiz baseada nesses quadrinhos, né? Nossa, que legal. E aí, na mesma época, também, saiu também a Piada Mortal, né? Depois comprei em cadernada. É que eu curto ter as versões em cadernadas em inglês. Mas todas elas eu comprei na época em português, né? Então, Pó, Piada Mortal. Nossa, acabou com o meu cérebro. Watchmen também. Pelo amor de Deus. E, mano, isso... Ó, outro também, que saiu. Depois, o Asilo Arkham, né? Então, todos esses quadrinhos, cara, eles saíram tudo. Foi tudo uma avalanche, assim. Causando uma revolução na HQ, né? Nossa, e você pegou bem essa virada... Perdão do trocadinho. Essa virada de página na história dos quadrinhos. Sim, cara. Dessa época em diante, você é muito mais vivido que eu, né? Você tá falando de quadrinhos de 86. Eu nasci em 1986. Então, você pega, por exemplo, o Watchmen e o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, né? Do Batman, são quadrinhos que têm a minha idade. E você que não conhece, pode tranquilamente ler, que você vai ver que... Sim, mas sabe o que é muito louco, Felipe? Uma parada muito legal. Aí você começa a tragar a ideia com uma galera mais jovem, talvez até da sua idade, ou então da idade do meu filho mais velho, o Pedro, de 26. E aí você vê a galera falando... Ah, mano, pô, o pessoal fala, fala. Por exemplo, o Cavaleiro das Trevas. Ah, Lima, achei nada demais. Ah, Batman 1, sei lá, tal. Aí você pensa, cara, sabe por quê? Porque você não tá se colocando naquele período que aquilo saiu. Porque aquilo, quando saiu, foi uma revolução. Você pegou, você na pessoa mais nova, já pegou tudo mastigado, já pegou todo um monte de trabalho que usou tudo isso que eu acabo de te mostrar de referência. Isso aí era inédito, né? Isso era inédito, cara. Então não adianta você pegar, ler e falar, ah, pô, o desenho é meio tosco. Cara, você tem que ler aquilo como... Mano, isso nunca, na história das HQs, ninguém nunca tinha feito nada parecido com o Cavaleiro das Trevas. Exato. Nada. Imagina o Batman velho, tipo o cara voltando ativa, mano, sabe? Bruto, brutal. Uma coisa, mano, aquilo que você fala, caralho, cadê se não é o Batman que eu conheço, cara? Porque até então o Batman que eu conheci era o Batman do Jim Starlin. Não, não do Jim Starlin, não. Ah, esqueci, cara. Enfim, o Jim Aparo, né? O Batman do Jim Aparo, que, pô, vem o mapa, é legal, mas pá... Então, pô, aí depois daquilo veio um monte de coisa legal. Então outro cara... E o Batman é um dos meus favoritos também. E justo nessa época eu comecei a comprar... Deixa eu pegar aqui. Comecei a comprar muito, que era fácil de achar no Brasil, o Detective Comics e o Batman gringo. Então eu via, encontrava lá, puta, vai, comprava. E eu fiquei apaixonado num determinado desenhista do Batman daquela época, que é aqui o Norm Bray Fogel. É o meu artista favorito do Batman. O meu artista favorito do cara. Esse daqui é aquele Legends of the Dark Knight. Então tem aqui compilado várias histórias desenhadas por ele. Ele é um dos meus caras favoritos. Então, pra mim, aquela foi uma época mágica, sabe? Porque tudo desenhado à mão, né, cara? Tudo aquela coisa, meu, desenho à mão. Que porra, cara? Quem desenha à mão hoje não é difícil. Hoje é tudo no computador e tal. Então, acredito eu que eu peguei uma época mágica dos quadrinhos, de uma revolução. E depois daquilo, eu, sabe, meio continuei pegando uma coisa ou outra. Pegava de vez em quando uns jibizinhos do X-Men. Gostava muito das histórias do Chris Claremont. Aliás, fiquei super feliz agora que a Panini tá relançando aquela saga dos X-Men. Aqueles encadernados que pega justamente todo esse período aí do Chris Claremont. Eu tô comprando, tá, no volume 6, se eu não me engano. Então, eu acho a mesma coisa com punk rock, sabe? Você fala pro moleque mais novo, porra, mano. Vou ouvir Misfits dos anos 80, por exemplo. Aí o cara vai ouvir nada. Mó bosta, mó tosco, mó gravado. Puta, não dá, cara. Sabe? O cara tá com outra referência. É, aquilo ali é o recorte de uma época, né? Exato, cara. Então, eu acredito meio que nisso. Você tem que degustar essas obras, né? Um disco antigo, ou então um quadrinho antigo. Você tem que degustar aquilo se colocando no período que aquilo foi lançado, né? Porra, outra coisa fodida que saiu na época. A queda de Murdoch. Ah, do Demolidor, né? Meu Deus, o que foi aquilo? Aquilo lá também peguei em formatinho. Fiquei tipo, mano, caralho. Aí vi, porra, caralho, olha quem é esse escritor, Frank Miller. Porra, caralho, é o mesmo do ano 1. Aí você começa, porra, caralho, pô, olha, ele que escreveu agora o Cabelo das Trevas. Você começa a seguir o cara. Sim. Mas não tem mídia social, né? Então, você começa a seguir comprando tudo que sai na banca com o nome dele. Então, pô, Ronin, tem uma Frank Miller? Porra, comprei. Pô, Electra Assassina, Frank Miller, comprei. Exato. Sabe? Então, eu ia meio que isso. E, na época, eu não tinha nenhum amigo que gostava de quadrinhos, cara. Então, eu ficava meio que sozinho naquilo. Eu ficava tipo, nossa, isso é muito foda. E não tem nenhum amigo meu que eu possa dividir. Caramba. Que louco. Mas foi bom você ter mencionado, inclusive, usado a música, o punk rock de exemplo, que eu tinha uma outra curiosidade que eu também não posso deixar de te perguntar, Henrique. Eu queria saber, assim, como você é músico, tem alguma... Eleger uma é muito difícil, né? Algumas, né? Imagino eu. Quais que são as suas trilhas sonoras favoritas? Assim, você saberia listar algumas de filme ou de série? Trilha sonora? Trilha sonora. Olha, cara. Então, cara, é o seguinte. Trilha sonora é foda, né, cara? Porque é aquela coisa meio que uma coletânea de vários artistas e tudo mais. Mas eu tenho, tipo, duas trilhas sonoras que eu curto muito. Que são dois filmes meio B, que o Johnny Cash fez a trilha sonora, tá? Um dos filmes chama até Walk the Line. É um filme dos anos... É de 1969, se eu não me engano. Certo. Então, ele faz a trilha sonora inteira do filme, tá? Então, ele faz umas versões, umas músicas inéditas. Tem umas versões de algumas músicas antigas que ele regravou pra essa trilha sonora. E o outro, cara, eu esqueci, mas foi logo na sequência uma outra trilha sonora que ele também fez. Ele que compôs, sabe? Porque trilha sonora mesmo, tipo... Não sei, vai. Vou te falar uma trilha sonora foda. A do Full Metal Jacket. Nascido pra Matados também. O Stanley Kubrick, né? Tá aí uma bela trilha sonora. Eu acho que pega uma época legal. Do final dos anos 60. Então, porque o filme se passa na Guerra do Vietnã. Então, traz um monte de música muito, muito, muito foda. Que mescla muito bem com várias cenas. Eu acho também, sei lá, se você pegar, vai, qualquer trilha sonora... Pô, tem uma caixa de CD que é do Tarantino Experience. Então, vários... O filme do Tarantino também, pelo amor de Deus. É, sensacional, né? É, sensacional, né? Só escolhidas a dedos. Exato. O homem é brabo, gente. O homem é brabo, cara. Pô, o cara resgatou... Um dos meus artistas favoritos de todos os tempos foi o Quentin Tarantino, que resgatou, colocando uma trilha sonora dele, que foi o Charlie Feathers, que é considerado o rei do Rockabilly, o cara que surgiu nos anos 50, junto com o Elvis, junto com o Johnny Cash, lá no Sul. E o Tarantino usou uma música dele, A Certain Female, num dos filmes dele, e trouxe toda uma luz de volta pro Charlie Feathers. Ó, que legal, tá vendo? Eu acho isso muito bacana. Então, tá aí, eu acho que tá... São essas, cara, as trilhas sonoras do Tarantino e a do Full Metal Jacket, que eu acho muito legais, cara. Olha, legal. Se fosse pra eu lhe fazer a pergunta que batiza esse quadro, que nerd é você, Henrique? Se fosse colocar em uma... desce pra pôr em uma caixinha, assim. Eu sou nerd colecionador, cara. Ah, tá aí. É um bom rótulo. Desde moleque, eu colecionava. Então, antes de ir pros Estados Unidos, eu colecionava tampinha da Coca-Cola, que vinha os personagens da Disney, eu tinha minha coleção de quadrinhos da Disney. Nos Estados Unidos, comecei a colecionar o GB do G.I. Joe. Comecei a colecionar selo. Eu tinha uma coleção de selo imensa, fodida. Vendi tudo depois de velho pra poder comprar móveis pra uma casa que eu tinha acabado de mudar. Então, sempre que eu colecionei, hoje eu coleciono vinil, especialmente vinil do Johnny Cash. Ah, legal. Coleciono quadrinhos que eu gosto, alguns que eu gosto, né? Hellboy é um quadrinho que eu gosto pra caralho. Então, tipo, tô colecionando aqueles gigantes... Hellboy da Dark Horse, é o Minibus, né? É, o ônibus gringo, né? É o... Tem os seis volumes, né? São seis volumes da Boy Volume 1. Então, tipo, eu coleciono, assim, as coisas que eu curto, cara. Então, vinil e alguns quadrinhos, cara. Eu sou esse tipo de nerd. Eu sou o nerd colecionador, tipo. Que legal. Uma bela coleção, já diga-se de passagem. Disco de vinil, que é já um negócio que... Putz, só quem curte... Eu tenho poucos aqui, tenho alguns, mas gosto. Deixar um abraço pro meu primo Lodigar, que... Mais uma vez, lembrando dele aqui. Esse é mestre do vinil, hein? É uma coleção, né? É muita coisa legal. Nossa, tem coisa pra caramba na casa dele lá. Às vezes eu vou lá e a gente fica escutando e conversando e olhando os encartes, as capas, as histórias. Aí eu brinco que ele é o nerd do vinil, o Lodigar. É, cara. Eu coleciono mesmo de vinil, tipo, com paixão, é o Johnny Cash. Então, sabe, é... Ah, legal. Justo. É muito, 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 muito disco. Então, tipo, pô, e eu quero ter tudo primeira prensagem, original, da época, puta, versão japonesa, compacto holandês, de Israel, da Alemanha, sabe? Ah, que legal. Então, é a minha paixão isso daí, cara. E quadrinhos, tô sempre lendo, cara. Toda hora, o Guilherme, da Loja Monstra, às vezes, quando me indica alguma coisa legal, eu curti muito o Umbrella Academy, antes mesmo de virar a série, né, da Netflix. Netflix, aham. Ele que falou, falou, puta, Henrique, mano, lê o Umbrella Academy, você vai pirar. Eu, puta, li, achei muito foda. Que legal. Assistir, assisti também, achei muito legal. O The Boys, também, ele falou, pá, mano, The Boys é foda, você tá perdendo. Aí, pô, fui, né, eu, puta, assisti. Até as coisas que ele lançou, né, porque a Monstra agora é uma editora, né? Então, ele lançou umas coisas muito legais também, sabe? Então, tipo, eu não tinha entrado nesse mundo dos quadrinhos alternativos, né? E o Guilherme, que meio que me dá, ah, pô, esse daqui, esse daqui é legal. Aí eu falo, pô, Guilherme, é foda, cara, porque já tenho tanto vício, nerd. Se eu pegar mais esse dos quadrinhos alternativos, eu tô fudido, cara. Não vou ter mais grana pra nada, tá ligado? E espaço, né? E espaço, cara. Então, sabe, eu vou lá na loja Monstra, eu fico, cara, esses aqui devem ser muito fodere. Não, esses aqui são muito bons. Eu, puta, mano, mas se eu comprar esse daqui, eu não vou poder comprar aquele disco do Cash que eu queria. Então, de repente, puta, eu vou deixar pra comprar o disco do Cash, tá? Mas eu sou aquele cara que ficou olhando, eu fico babando lá na Monstra, sabe? Fico, nossa, tá querendo levar tudo aqui. Que legal. Eu não posso deixar... Pode falar, pode falar, Henrique. Não, e até uma coisa legal, né? A gente fez uma amizade forte lá na Monstra. E aí, no lançamento de um disco da Armada, que eu vou te mostrar aqui, no lançamento desse disco aqui, Ditadura Assassina, que eu até fiz toda a direção de arte, e o Paulo Rocker, que fez a arte pra mim, eu quis fazer ele como se fosse um quadrinho antigo, né? Ficou bem legal isso aí, hein? Como se fosse um quadrinho antigo, a banda aqui atrás, fichada no DOPS, né? E aqui, tipo, as chamadas, como tinha nos quadrinhos, né? Lama, sangue, agonia e horror nas trincheiras, o nome da música. Que era o que vendia, né? Era o que tava ali pra vender o gibi, né? Exato. Aí outra música, né? Nossos destemidos desordeiros desafiam o estado policial em a rua de trás, né? E aí o vinilzinho aqui, colorido, né? Nossa, bonito demais. É, e aí a gente fez o lançamento desse disquinho na Loja Monstra. A gente fez um show acústico. E, mano, lotou a loja, foi muito legal. A galera cola em peso mesmo. E o meu filho foi lá, o Felipe, que hoje tem cinco, né? Porque ele tinha três, tal. Foi lá, a galera levou os filhos. Foi legal pra caralho. Muita gente que não conhecia a loja ficou conhecendo por causa do show, né? Então... Uma coisa alimenta a outra, né? É, mano. Então é isso, sabe? Eu sou nerd mesmo, não tenho vergonha de dizer. Eu adoro essa cultura. Acho muito foda, meu. Quem não curte tá perdendo uma riqueza de coisas. Sabe, que nem eu falei pra você. Quando eu era moleque, eu lia essas coisas. Tipo, porra, Cabelo das Trevas, Ano 1, Electro Assassina. E meus amigos, tipo, ficavam tirando barato. Tipo, pô, mas você ler quadrinho ou diferente. Você era muito diferente, né? Vocês estão perdendo, mano. Era muito diferente, né? Era uma coisa meio... Era uma coisa meio... Sabe, não era todo mundo que lia. Sim. Era uma coisa meio outsider, assim, sabe? Por mais que vendia na banca. Então era legal que você sentia até aquele cara, tipo, caralho, mano. Eu tenho esse segredo aqui. Disso daqui ninguém mais... O pessoal tira sarro de mim que eu leio isso. Mas isso é incrível. Isso é muito foda. Eu lembro que quando saiu o Piada Mortal, o cara da banca colocou o cartaz, né? Na banca. Meu, você não tem como me arrumar um cartaz desses, tal, né? Do Coringa com a máquina fotográfica. O pôster, né? Aham. Aí ele, não, eu vou te arrumar, vou te arrumar. Ele me arrumou. Tive durante muito tempo. Depois estragou. Aí quando eu fui pra gringa, depois de velho, eu consegui comprar o pôster original. Ah, eu tenho ele lá embaixo, lá na minha sala. Mas, enfim, era uma cultura que não era que nem hoje, né? Que, tipo, tem lojas especializadas nisso, né? Era uma coisa que você tinha que caçar. Você tinha que ir atrás. Você tinha que dar seus pulos, cara. Então, eu acho muito bacana que hoje você tem lojas todas especializadas nesse tipo de cultura. Porque antes, mano, era cada um por si. Se você encontrasse alguém que curtisse, você falava, puta, caralho, o cara curte, nossa. Eu nunca encontrei. Então, só depois de velho, que eu sentava lá na monstra com eu, Daniel Lopes, do Pipoca e Nanquim, o Guilherme, a gente ficava lá bebendo, conversando sobre Cabelo das Trevas e Electroassassina e essas coisas, aí dando risada, etc. Meu caralho, mano. Eu queria ter, tipo, essa conversa quando saiu essas coisas. É, antes tarde do que nunca, né? Mas é isso, cara. Nossa, que legal. Eu não posso deixar e até perguntar pra você se você tem alguma novidade pra contar a respeito de uma coisa que eu vi esses dias. Abriu uma postagem do Instagram. Uma foto ali tão pesada que a foto quase não abriu. que era você, você que tá assistindo, era o Henrique, era o Daniel Lopes, do Pipoca e Nanquim, era o Guilherme Lorande, da Loja Monstra, e o Guilherme das Baratas, né? Era quase nem... Olha, Guilherme. Quase nem gosta das baratas, né? Olha aí, Guilherme, você tá vendo, né? Quase não gosta das baratas. E eu vi que você tava anunciando ali que logo menos vão ter novidades aí a respeito do livro das memórias do Blind Pigs, da história do Blind Pigs. Cara, que notícia sensacional. E você tem alguma novidade pra contar a respeito disso? Ou ainda é um projeto que nasceu agora e tá acontecendo? Isso é um projeto que eu sempre quis fazer, né? E o pessoal ficava, pô, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Eu falei, ah, quer saber? Então eu vou fazer essa porra. Aí tem um amigo meu que falou, pô, Henrique, se você quiser fazer, pô, de repente te ajuda a financiar. E quando alguém falou, pô, te ajuda a financiar, eu falei, bom, puta, então agora dá pra fazer, porque é muita foto pra escanear. Mas não dá, não sobra grana no final do mês pra fazer esse tipo de coisa. Então quando chegou alguém que falou, porra, mano, eu financio isso daí, eu falei, bom, então agora a coisa ficou séria. Aí eu pensei, bom, eu sei fazer disco, mas eu não sei fazer livro. Eu falei, bom, quem sabe fazer livro? Meu amigo Daniel Lopes. Pois é, legal. Não, procurou as pessoas certas. Liguei pro Daniel, eu falei, Daniel, cara, tô com um projeto assim, de escrever uma memória do Blind Pigs, mas é algo muito visual. Então, sabe, é um livro de fotos com flyers, onde vão ter, tipo, alguns textos, meio que contando alguns episódios da história do Blind Pigs. Tipo, a minha história, né, desse moleque e tal, chegando no Blind Pigs. E a partir daí, porque é um legado que eu quero deixar pros meus filhos, entendeu? É um registro, né? Você vai ter um registro nessa época, né? Em primeiro lugar, eu penso como um legado pros meus meninos. Ah, legal. Porque eu não quero deixar uma caixa cheia de foto e negativo. Eu quero que eles entendam a cronologia da coisa, né? De como é que foi todo esse lance de montar o Blind Pigs. Por que que eu montei o Blind Pigs? De onde veio a ideia de montar o Blind Pigs? Porque foi uma banda que tocou muita gente, né? E em segundo, eu acho que vai ser um registro muito bacana do punk rock hardcore anos 90, anos 2000 no Brasil, que a gente não tem esse registro, né? Ninguém sentou e fez uma coisa. Então, pô... E aí naquele dia, né, eu tinha ligado antes pro Daniel. Aí o Daniel falou, porra, mano, puta ideia, mano. Pô, vou te ajudar, tal, não sei o quê. E a gente marcou um dia pra se encontrar. A gente se encontrou naquele dia e eu levei já várias coisas que eu já tinha separado. Vários arquivos, um monte de referência. A gente sentou lá na loja monstra, ficamos tocando ideia. E o Daniel e os dois Guilhermes, tipo, caralho, Henrique, mano. Porra, tá mais legal do que a gente imaginava. Pô, você tá com uma puta ideia legal. E aí o Daniel, porra, cara, de repente a gente pega uns caras do quadrinho pra, meu... Aí eu contei um monte de caso, né, do Blind Pigs, assim. Eles, caralho, mano, essa história é muito foda, cara. Pô, eu falei, puta, mano, é só que eu não tenho foto dessa história. Aí o Daniel Lopes falou, porra, mano, de repente, puta, por que a gente não pega, mano, os artistas? Tipo, vários artistas, cada um pra desenhar, tipo, um caso. Eu falei, mano, caralho. Não, rapaz, ideia. Aí vai ficar foda. Vai ficar legal demais, hein? Vamos mandar bronca nisso daí, vamos fazer. Então vai ser uma coisa, sabe, demorada, porque ela vai demandar muito trabalho. Mas eu já separei muito meus arquivos aqui, tudo por ano, 93, 94, tudo separadinho. Vou ter que, sabe, levar pra escanear, tal, não sei o quê. Vou ter que escrever. E vai ser uma coisa que eu quero que as pessoas que estavam envolvidas escrevam a versão delas também, sabe? E, enfim, mas vai ser uma coisa legal. Então, sabe, quero pedir, sei lá, pro Muzini do Mocaca de Rato. Pô, mano, tem alguma história legal do Blind Pig que você lembra? Escreve aí, manda pra mim que eu quero colocar, sabe? O Rodrigo do Dead Fish, o Clemente do Inocente, sabe? O João Gordo. Nossa, só a Nata, só os caras que... Não, vai ficar sensacional. Sabe, então é isso. Então é um projeto e eles estão me ajudando, né? Tipo, na diagramação. Estão me ajudando com ideias. Estão me ajudando com contatos. Porque é uma coisa que eu não sei fazer. Então eles abraçaram, eles abraçaram forte essa ideia. Então a gente agora tá vendo como que a gente vai fazer pra viabilizar financeiramente. Isso que vai ser um projeto caro, né? Então a gente tá vendo como é que a gente vai fazer. Eles falaram, Henrique, mano, vai fazendo, vai fazendo. E aí a gente vê, cara. A gente vê porque é uma coisa que tem que sair, mano. Vai ter que sair de qualquer jeito. Porra, pesão. Vai sair. Então foi uma tarde muito, muito legal. Eles são pessoas incríveis, né, cara? São, demais. Então foi uma tarde muito legal. Depois a gente foi comer uma pizza, tá? Ficamos lá dando risada. Então foi uma noite espetacular. Mas foi um belo dia. E esse é o projeto aí. Vamos ver. Que legal. Que legal. Sairá. Ô, louco. Ó, pessoal, assim como eu vou ficar de olho. Fique de olho também. Dá uma olhada nos links que eu deixei na descrição. Além das redes sociais do Sessão 7. Obviamente também segue aí. Olha o Instagram do Henrique. Eu vou deixar também linkado aí o Instagram da banda dele. Pra você dar uma olhada e acompanhar as novidades a respeito acerca desse projeto. E de todos os outros. Muitos que virão aí nesse ano 2023 aí. A gente vai ficar de olho. E torcendo pras coisas darem certo. E saírem aí o mais de pressa possível. Principalmente se registram em forma de livro aí. É, acho que vai ser legal, mano. E eu espero que quando saia, façam algumas pessoas também, sabe, da minha época, falarem Porra, mano. Puta ideia. Vou fazer algo parecido. Entendeu? Sabe? Porque eu tô vendo que só agora o pessoal tá dando muita importância pra algo que ninguém dava importância antes. Que é o punk rock brasileiro do final dos anos 70, começo dos anos 80. Era uma coisa que o pessoal não tava nem aí. Só hoje que o pessoal tá começando a fazer. Tipo, uns relançamentos espetaculares. Né? Em vinil colorido, com livretos, sabe, de discos importantes do punk nacional. Tipo, o Sub, o Primeiro do Ratos, né? E por aí vai. O Primeiro do Inocentes. E demorou muito, cara. O pessoal dá valor pra isso. Pra essa época. Então, eu acho que, eu espero que quando sai esse livro aí, o pessoal comece também a dar valor pra essa época do punk rock hardcore anos 90, 2000 no Brasil, que foi muito importante também, cara. Né? E que não demore, tipo, 30 anos o pessoal dá valor pra isso daí, né? Apesar que tá chegando aí, vai, em vinil, faz 30 anos esse ano, né? É. Pois é. Mas, enfim, é uma história, né? Eu acho que é uma história, no final, apesar de ser, tipo, a minha história contada lá, a história da banda, a história dos meus companheiros da banda, é um registro do punk rock nacional. Então, eu acho que vai agradar quem curte quadrinhos, vai agradar quem curte esse lance de história vai agradar da música, vai agradar quem era fã do Blind Pigs, vai agradar quem era da cena alternativa. Eu quero fazer uma coisa bem bonita, bem bacana, sabe? Nossa, que legal. É isso, cara. Que bacana. Henrique, eu queria te agradecer de verdade mesmo, cara. Um prazer muito grande de te conhecer, né? Conversar com você e agradecer por você ter topado esse papo e logo, logo, quem sabe, a gente já marca algum outro aí também. E é isso, cara. Só agradecimento, satisfação. Obrigado por ter doado um pouco do seu tempo e dividi um pouco das suas histórias aí com a galera que tá inscrita. Aí segue e acompanha as coisas que eu faço no Sessão 7 aqui. Adoro contar a história, mano. Se deixar, eu fico aí cinco horas falando abobrinha. Não, imagina. Mostrando os quadrinhos. Ah, esse é muito foda, esse é muito louco. Ah, então logo, logo a gente faz um mais direcionado aí, uma parte dois aí e a gente começa a mostrar mais coisas da sua coleção. Se quiser fazer parte dois, tipo aqui em casa também, pode vir, cara. Opa, legal. A coleção tá aqui e a gente já vai pegando as coisas e mostrando e faz um papo nerd tipo, total. Ah, perfeito. Então, tá marcado. Só falta combinar o dia, mas tá marcado então já. Valeu, mano. Muito obrigado. Prazerzão, obrigado. Pessoal, você que tá assistindo, não deixa, como eu falei, de dar um joinha, se inscreve, comenta, compartilha que é pra esse papo tão legal aqui que eu tive com o Henrique. É tomar outra proporção pra mais pessoas conhecerem e saberem dos projetos dele também. E é isso, pessoal. O Sessão 7 vai entregando aqui mais um vídeo, um bate-papo especial pra vocês. e a gente se vê logo menos aí. Falou. Falou. Tchau, pessoal. Até mais, hein?